Vai, comenta pra quem? Pro Batman, isso aí. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, a gente vai ver o retorno do Batman, do Ben Affleck, nos cinemas. Só que antes, ele deu uma passadinha aqui na revista. Sim, o Ben Affleck! O Batman tenta ensinar o Flash a lutar. Veja bem, o Flash tá habituado a depender exclusivamente da velocidade. O cara é rápido pra caramba, vai fazer o que com outra coisa? Ó, vão usar velocidade. Isso funciona com um bandidinho de rua. Agora, quando o Flash pega um desafio, tipo, um super vilão, um meta humano, né? Porra, aí o caldo entorna. A grande verdade, galera, é que o Barry Allen também tá sentindo medo. Ele tá ficando traumatizado de tanto apanhar a pressão de guia, depois o cara não aguenta mais. Porra, ele virou saco de barco. Parecia o Yusuke, falando pro Sansui, lembra dele? Mas enfim, é claro que o Batman dá uma sova no Flash durante o treinamento. Ainda assim, o exercício funciona. Porque no meio do combate, o Flash descobre uma nova técnica. Atingir velocidade supersônica, alterar a densidade molecular, ok? Do próprio punho. Pô, e aí meter a burra, meter o socão. Com isso, o Flash protege as mãos e consegue abrir um buraco numa parede. E aí? Será que o Guiidra aguenta um socão desse? O Guiidra é um papo! Já pensou? A questão é que esse soco supersônico é perigoso pra tudo que tá em volta. O Flash tem medo de causar danos colaterais, na verdade? De ferir pessoas inocentes que estão ali em volta com o impacto dele. Nisso, o Guiidra invade uma delegacia e exige a presença do Flash pra um X1. Eu controlo você agora! O Flash vai. Mas jura pro Batman que não vai usar o soco supersônico. O Batman bota pilha. Que que esse vai deixar? Não, é aquela... Essa é pilha de colégio, né? Mas ele bota pilha. Ele tem que usar um novo soco. Justamente pra evitar que inocentes sejam machucados pela luta. Não pode! Agora você vai usar esse soco. Ainda assim, Barry Allen tenta sem apelar. Ele tá com medo do impacto, né? Ele tenta se aproximar do Guiidra e leva um socão na fuça. De novo, o Flash voa longe. Aí o vilão ameaça as pessoas ao redor dele, né? É uma situação complicada. Usar ou não usar o novo soco? Eis a questão. Ser ou não ser? Quem chega pra ajudar a luta é o Batman. A revista não explica como é que o Batman chegou tão rápido em Central City. Mas beleza, a gente releva. Eu liguei aquele negócio da descrença lá, que eu sempre esqueço.